Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, Caio Nobre, meus amigos, hoje é dia de apreciarmos Death's Door, sim, um joguinho aí que nós recebemos antecipadamente da galera da Devolver Digital, que eu agradeço demais pela confiança do nosso trabalho aí, e hoje nós vamos mostrar pra vocês o início de gameplay desse jogo que eu vou falar pra vocês, cara, é maravilhoso, sério, é muito bom. Então vamos lá, cara, sem mais delongas, eu já vou iniciar a parada aqui, você já sabe o procedimento, se vocês gostam dos vídeos aqui do canal, cara, se vocês curtem o trabalho que a gente faz aqui, deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, galera, sem mais delongas, eu vou botar aqui iniciar, já tá tudo devidamente configurado, aqui eu tenho um save que eu já comecei, pra poder experimentar o jogo e tudo mais, ver qual é, então vamos aqui num save novo, pra vocês acompanharem todo o início da história, entenderem do que que se trata esse lugar que a gente tá aqui, que é muito interessante, cara, vamos lá. Vamos ver aqui, novo jogo, iniciar, e vamos lá, galera, estamos aqui chegando num busão de Buenas, num lugar ali que parece não ter rua, um tanto estranho. Próxima parada, sede do comitê dos ceifadores, Sheila, a motorista do ônibus, vamos lá, ponto final. Beleza, vai descer o nosso personagem aqui, aqui nós temos uma espécie assim de tutorial, pra gente poder aprender direitinho como é que a gente faz as coisas e tudo, então isso aqui é pra poder se movimentar, a gente pode aqui conversar com alguns personagens também, ó, não tenho almas, nem coisinhas brilhantes, nem preocupações, hehehe, da hora. Olha, ó, aqui do lado, ó, tem uma espécie de restaurante, ó, tem até uma plaquinha com uma tigela de comida aqui e tal, mas não tem ninguém aqui, tem uns desenhos lá na parede também, ó, que louco, ó. Alguns personagens, um bem curioso, parece com uma fechadura na cabeça ali também, ó. Vamos prosseguindo aqui. Sim, tudo em ordem, pode passar, chapa. Isso aí, meu chapa. Cara, a trilha sonora desse jogo é um espetáculo. Escutem soma nessa trilha, olha só. Esse pedacinho agora, ó. Cara, é muito incrível esse jogo, sério. Além de termos gráficos, assim, ele ser muito legal, sabe, muito agradável aos olhos, a trilha sonora dele também é um show à parte quando você tá fazendo a sua jogatina, entendeu? É melhor você ir nessa. Não vai querer se atrasar, não é? Nem um pouco, meu amigo. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Ora, ora, ora. Olha só quem apareceu para trabalhar, nada de ajuda para você. Porque, como dizem, quem cedo madruga, enfim. Bem, é o seu dia de sorte, eu tenho uma alma para você ceifar. E não é qualquer alma, é uma alma gigante. Imagine a comissão de uma alma dessas. Espero que não tenha esquecido do seu treinamento. Muita atenção, porque almas gigantes não costumam ir em paz. Sua porta vai surgir agora. E aí vai aparecer a portinha, para a gente poder adentrar e caçar essa alma para a gente poder ceifar. Com uma alma desse tamanho, talvez você consiga até tirar uma folga, mas lembre-se. A porta vai continuar aberta até você retornar com sua alma designada. Enquanto sua porta estiver aberta, você será mortal e envelhecerá. Então, seja breve. Ceifar almas para controlar as portas só para podermos ceifar mais almas. E o ciclo se repete eternamente. Como uma engrenagem em uma máquina, não é? Enfim, vá indo nessa e tome cuidado. Se você morrer, a papelada vai ser enorme e eu não tenho tempo para isso. É, bônus e incentivo ali, né, gente? Eles têm uma missão muito foda, poder ceifar uma alma. Que provavelmente deve ser uma tarefa muito complicada, né? O incentivo é muito bom, muito bom. Vamos lá. O cara aqui está dormindo, o tal do guardião. Tem mais um aqui digitando um tiquinho. Poxa vida, eu adoro digitar. Nunca me canso. Algumas pessoas gostam realmente de digitar. Eu até gosto também de digitar. É gostosinho, é bom essa tarefa. Vamos lá. Aqui nós temos algumas áreas para poder ir, mas não tem como a gente explorar muito agora. Opa, tem um guarda-chuva aqui, irmão. Olha. Você encontrou um guarda-chuva descartado. Item perfeito para manter suas penas secas quando chover. Você pode equipá-lo no menu de armas. Hum. Isso é interessante. A gente tem a nossa espada ali, ó. Com dano 1, golpes 3, alcance 2.5 e tempo por golpe 0.4. Aqui o guarda-chuva, ó. Ele é um pouquinho mais fraco que a nossa espada. Em compensação, o resto dos atributos são exatamente a mesma coisa, mano. Então, obviamente, eu vou me manter com minha espadinha, porque, né? Espadinha, ela é mais poderosa. Vamos lá, então, para a portinha que foi designada para a gente poder ceifar aquela alma. Então, vocês pegaram mais ou menos a ideia aí, né? O jogo, a gente vai entendendo a história à medida que vai passando. Nós somos um corvo e nós temos que ceifar almas, entendeu? Nossa missão é isso. Nosso trabalho é esse. E, como ele falou, como é uma alma gigante e a porta fica aberta ali e tudo mais, enquanto ela se manter aberta, eu sou um mortal. Eu posso envelhecer e eu posso morrer. Então, eu tenho que fazer essa tarefa de todo jeito e ceifar essa alma para eu poder ficar em segurança e continuar o meu trabalho aí. Como ele disse, isso é um ciclo sem fim, mano. Então, vamos ver, ó. Aqui é mais um pouquinho de tutorial. Ah, para a gente poder rolar e tudo mais. Esse jogo, ele tem uns puzzles bem daoras também para a gente poder executar. Igual, eu bati naquele mecanismo ali, abriu a gradezinha. De buenas. Vamos subir aqui. Ó, vocês viram que eu usei arco e flecha no início, né? Para poder tentar quebrar uma muretinha que tinha lá no início. Então, aqui, ó. Mesma coisa aqui também, ó. Uso arco e flecha, poder abrir mais uma gradezinha. Olha que legal os bichinhos me seguindo, mano. As florzinhas me seguindo, gente. A gente bate aqui novamente. Facilitou o acesso à porta por onde a gente veio, ó. E aí, continuamos seguindo aqui. E vamos já para um primeiro boss, meus amigos. Então, vamos já para um bossito aqui, já. Logo de início, logo de cara. Para a gente já chegar em uma tarefa árdua, mano, já. Aprendendo a amarra o jogo. Vem cá, vem cá, fia. Rodopia para o pai. Rodopia para o pai. Isso. Rodopia para o pai que a gente vai batendo. Vamos lá. Isso aí. Rodopia muito para o pai que a gente vai batendo. E aí, meu Deus do céu. A raiz da garotinha quase que pega em mim. Pera. Aí, ó. Aí ela distancia. Taca as flechinhas. Beleza. Já, Elvis. Esse boss aqui é particularmente fácil, entendeu? Quando você entende bem as mecânicas, é de buenas. Ó, abriu uma fenda lá no fundo. Tomei-lhe uma pancada na cabeça. Ó, as furorzinhas ficaram felizes, mano. Que eu despertei, que eu acordei. Mano, que alegria. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Para a gente poder prosseguir. Ó, cemitério perdido. Região proibida. Ó, mais uma musiquinha assim, ó. Linda, espetacular desse jogo, mano. Só prestem atenção, mano. Muito bom, mano. Eu vou querer baixar a trilha sonora desse jogo pra mim, mano. Escutar ela eventualmente aqui. Ó, já abrimos aqui mais um mecanismo. Ó, ó. Ó, o safado que bateu na minha cabeça ali em cima. Volta aqui, seu pilantra. Chega mais. Vem cá no pai. Você vai ter que explicar ao pai aqui por que você bateu na minha cabeça daquele jeito. Eu acho que não era bem esse caminho aqui, não. Por enquanto, né? Vamos descer ele de novo. Aí umas cachetinhas pra gente poder quebrar aqui. De buenas. Ah, não. Era ali mesmo que eu tinha que ir. Você obteve uma semente da vida. Plante uma dessas em um vaso verde para gerar frutos da alma que podem ser consumidos para restaurar a sua vida. Show. Xuxu, beleza, meu povo. Vamos lá. Vamos continuando aqui, então. Aqui não tem pra onde a gente ir mesmo. Então, realmente, era subir a escada. Mas, pelo menos, eu peguei uma frutinha pra recarregar a vida quando necessário, mano. Vamos lá. Prosseguindo aqui no caminho, curtindo essa trilha sonora. Tomando um ventinho do cenário também. Nesse cenário lindo, maravilhoso, que esse jogo é delícia demais, mano. Agora tem mais alguns inimigos pra enfrentar aqui. Boa. Olha que legal, mano. O sanguinho do inimigo, a coloração e tudo mais assim. É meio que uma espécie de pintura, sabe? Eu acho muito da hora isso. Ativar. Ah, isso daqui é pra eu poder voltar, ó. Eu acho... Essas portas, elas são pontos de checagem, tipo assim. Pra eu poder voltar lá pra aquela central dos ceifadores que eu tava agora há pouco. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Dar umas porradas nesse caboclo aqui. Porque tem mais uma sementinha pra gente poder pegar aqui e curar o nosso personagem quando for necessário. Vamos lá. Deixa eu... Vamos entrar aqui e ver o que que tem. Você obteve uma massa de energia de almas. Gaste energia de alma em melhorias do ceifador na câmara das portas. Isso daqui serve necessariamente, galera, pra gente poder upar o nosso personagem, tá? Essas alminhas que a gente vai pegando. Aí. Vamos lá. Vamos prosseguindo aqui de buenas. Tem uns inimigos diferentes aqui. Tome. Aí, ó. Cada inimigo desse que eu tô matando, um cadeadinho da porta tá sumindo. Vamos lá. Tem que matar os últimos aqui. Tome. E tome. Beleza. O jogo, ele tem essa dinâmica, tem hora. Você mata uma certa quantidade de inimigos pra você poder abrir uma porta lá, ó. Falta mais um cadeadinho. Esse aqui a gente dá uma flechada, ó. Abriu lá. Aqui, ó. Aqui, ó. É o vaso que eles falaram que a gente pode plantar uma semente. E aí, o que que faz? Vai florescer. Essa semente vai florescer. Vai dar um fruto. Que quando a gente come, a gente restaura o nosso HP por inteiro. Só que o que que acontece? A planta, ela depois murcha. Entendeu? E a gente não consegue mais utilizar. Mas depois de um tempo, se a gente volta, passado um tempo e tal, ela floresce novamente e dá mais um fruto. Entendeu? Mas a gente tem que saber dosar bem o uso dessas plantas, dessas sementes, na verdade. Porque elas vão acabando, entendeu? Então a gente tem que usar sempre nos momentos certos, assim. Vamos lá. Beleza. Mais um. Show. Beleza. Ah, a chavinha que nós temos que pegar. Vou poder abrir o portãozinho ali de cima. Já pegamos um atalhozinho maroto aqui. Aí, ó. Mais algumas alminhas ali pra gente poder upar o nosso personagem. Cara, isso daqui é uma coisa muito da hora, ó. Tá escrito Kumi. Eu posso fazer isso aqui, ó. Pum. Cortei. Aí quando eu vou ler de novo, ó. A placa tá... Até a leitura tá cortada, mano. Eu achei isso genial, mano. É um pequeno detalhe, mas que faz uma diferença enorme, mano. Assim, na... Quando você pensa no como os caras desenvolveram o game, entendeu? Eu acho isso muito legal. Muito legal. Vamos lá. Ah, aqui agora vai vir uma ondinha de inimigos. Ó, eu posso concentrar meu ataque, ó. Pum. Ai. Peraí, gente. Peraí, peraí. Nossa, tô nervoso. Peraí. Não vem o pai, não. Calma, calma. Ó, reparem que eu vou gastando minhas flechas, ó. Só tem três. Se eu bato no inimigo, ó. Aí, ó. Eu recupero elas, entendeu? Então, para poder recuperar minhas flechinhas, eu tenho que bater na galera. Beleza. Beleza. Vamos bater de novo para recuperar as flechinhas. Olha lá, recuperou. Pum. Caramba, ele bateu no negócio do outro ali, velho. Eita, caralho. Calma aí, amigo. Você tá nervoso. Que loucura, mano. A flecha pegou na pedra, velho. Ai. Ficou bem na direção do cara, mano. Peraí, deixa ele atacar. Isso tá se tornando perigoso. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Show. Camerazinha lenta. Quer dizer, então, que a nossa onda de inimigos aqui acabou. Podemos prosseguir na nossa aventura de Buenas. Acho que não é aqui em cima agora, não, é? Deixa eu ver. O que tem desse lado de cá mesmo? Ah, tá. Isso aqui é uma outra parada que eu fui descobrir só depois, mano. Eu tenho que descer ali dando uma porrada forte. Vamos lá, pra poder prosseguir aqui. Aqui acho que não vai ter como a gente fazer muita coisa por agora. Nem cair aqui. A gente vai ter que trocar uma ideia com aquele cara que tá bloqueando a nossa passagem aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse doidozinho aí, ó. Ah, um ceifador. Meu tempo neste mundo acabou. Infelizmente, eu ainda vivo. Perdão. Quem sabe se você tentar me acertar com um ataque mais forte? Então, vamos lá. Hum, não. Ainda estou aqui e continuo vivendo. E se você tentar pegar um impulso? Isso faz parte do tutorial também, tá, galera? Tipo assim, eu pego um impulso aqui, pá... Aí, ó. Pum. Desculpe, não é culpa sua. Acontece com qualquer um. Acho que carrega o fardo da vida infinita. Não consigo explicar. E já passei incontáveis anos buscando uma resposta. Meu nome é Epitáfio. Eu guardo os túmulos desta montanha sagrada. Ah, se você achar que ganhou mais força, venha tentar me matar de novo. Tá bom. Chá comigo, meu chapa. Aqui jaz um guardião da porta, defensor da ordem e guarida das almas perdidas. Uh. Vamos aqui subir a escadinha. De buenas. Prosseguindo aqui no nosso caminho. Olha essa música, mano. Olha essa música, galera. Meu Deus do céu, mano. Essa música é muito linda. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Uia. Olha, rapaz. Ah. Mais um negocinho pra gente poder upar o personagem. Olha ali a parte de baixo, mano. Que da hora. Como a gente tá numa altura mais elevada, fica desfocada a parte de baixo porque a gente não consegue enxergar muito bem. Que da hora. Acho que ele já não tem mais nada. Deve prosseguir é pra cá mesmo, né? Beleza. Isso daqui provavelmente é alguma coisa que tem que acender, mano. Marujo perdido. Vamos entrar aqui. Essa estrutura simples tem uma gêmea. Um segredo está escondido aqui. Ou seja, tem mais uma torrezinha dessa daqui, mano. pra gente poder encontrar. É, aqui não vai ter como a gente botar fogo em muita coisa, né? Opa, e aí, gente? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tome. Tome. Pera aí, irmão. Pera aí, irmão. Aí, boa. Vamos subir aqui mais um pouquinho. De novo, uma estátua com... Parece uma cara que é uma fechadura. Uma coisa assim, mano. Tem louco? Tem muito louco? Come. Ah, essa era a pontezinha lá que aquele bicho que me bateu tá passando, ó. Safado. Pilantra. Ah, ali é onde eu passei, ó. Essa ali só abriu um atalho pra mim mesmo. De buenas, de buenas, de buenas. Show. Aqui, provavelmente, eu não consigo abrir agora, né? Pela forma que esse treco tá brilhando. Eita, 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 eita. Vixe, Maria, vem. Uh, boa. Tome. Vem aqui, vem aqui, ó. Isso. Ah, você passou direto. Ah, deixa. Fica aí, colega. Fica aí. Quanto se eu vou prosseguindo aqui? Uh. Tome. Vem cá, vem cá. Beleza. Ó, antes de descer ali, ó. Uh. Aquela descidinha de buenas. É, aqui não tem nada pra poder fazer agora e essa porta não abre. Devemos ter que voltar aqui em algum outro momento, galera. Vamos lá. Ah, já vou descer aqui batendo, ó. Tup. Uf. Eita. Parecia um usar ali quando eu desci. Ah, foi a escada. Foi a interação da escada que apareceu. Show. Aí, ó. Vocês lembram da parada da semente aqui, ó. Deixa eu usar uma vez pra vocês verem como é que é o esquema lá, ó. Usei. Ah, eu tava com quatro, agora eu tô com três. Aí eu vou consumir, ó. Comi a frutinha e pá. Aí, ó. Muxou. Mas se eu esperar um tempinho... Mas, na verdade, eu não posso esperar aqui. Eu tenho que ir fazendo as outras coisas e tudo mais. Mas, em um dado momento quando eu voltar, ela vai ter florescido novamente. Eu vou poder comer mais uma fruta. Ah, mais uma zona de inimigo. Aí, opa. Maguinho, maguinho. Tu não abuse da minha paciência. Tome. Eita, eita. Vem, 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 vem. Vem com o pai, vem com o pai. Vem. Toma. Toma. Beleza. Vamos lá, deixa eu passar direto. Show. Vem. Oh! Saiu da minha flecha, safado. Tem que tomar cuidado, mano Porque eu posso cair nessas beiradas ali, ó E perder HP, mano Olha que pilantra Beleza, beleza, beleza Nossa senhora Uh Se os caras se baterem, mano Que interessante Passa, passa, passa Ai, ui Ai, peraí, mano O cara mandou um Partiu, meu irmão Caramba, eu fui zoar, ó Tomei uma porrada do mago Uh, nem deu Ai Caraca, irmão Tá vendo isso que dá abusada Dá sorte aí com esses inimigos aqui, mano Ué Ó, vocês repararam que a flecha pega fogo, né Eita, eu tô sem flecha Meu HP tá baixo Fudeu Bahia Se vier alguma coisa aqui muito mais forte Eu tô fudido Opa, tem um treco ali Pera, pera, pera Vai abrir debaixo também, né Tem, boa Beleza Aqui embaixo Eu tô ligado que tem um vazinho Que a gente não usou, né Aquele aqui, ó Nossa senhora Deixa eu ir lá rápido Sangue de Jesus tem poder Vem cá Ô, meu Deus Pra onde tá esse vazinho Acho que aqui tinha uma coisa pra descer Não tinha aqui, ó Beleza Beleza Ai, meu Deus Que alívio Ah Que beleza Estamos, estamos bem Estamos bem Vamos lá Vamos continuar aqui com o Gameplay, meus amigos Cara de boss, hein Eita, Lele Coisa bonita Maravilhosa É um castelo em tamanho família Guardião da porta É, let's go Roda pro pai Beleza Calma Au, quase, mano Temos que ter muita paciência nesse momento, galera Eita Oh, shit Temos um ciclope aqui no jogo Vem cá, vem cá, vem cá Deixa ele virar Não Duas Três, não Duas Vamos manter o patrão de duas Pra gente não correr perigo Eita, caralho Ai, meu Deus do céu Rádio ciclope Vai, 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 vai Show Deixa rodar Beleza Eita Agora você tá soltando as provisões aí, né Quase Show Agora ele deve vir com o raizinho doido dele, né Nossa, não queima minhas penas não, mano Você tá queimando minhas penas Ai Quase, mano Nossa senhora Nossa senhora Pode brincar com o perigo, mano Aqui não é eu rio na cara do perigo, não Ai Aqui não dá pra rir na cara do perigo, não Eita Ai, ai Oh Nossa senhora Relou nas minhas penas Ai Nossa senhora Irmão Tô arriscando pra caramba, mano Aê Galera Mais um bichinho Finalizado aí Mais um boss derrotado no joguinho Mano As batalhas são muito da hora, cara Os rapazes que criaram esse treco aqui foram muito criativos Na moral Na moral mesmo Abate aqui Desce o elevadorzinho A gente pode usar esses negócios do cenário ali Esses cogumelos e tal Pra gente poder Recuperar as frechinhas também Eita Eu cortei o negócio Ao invés de ler Eu apertei o botão errado, mano Isso aqui eu tenho que acender também Mas eu não tenho como acender isso agora Vamos prosseguir só mais um pouquinho aqui Meus amigos Só pra gente poder ver até onde nós vamos Ah, aqui, ó Quer ver, ó Deve descer Essa lava Ah, aqui, ó Olha a parada, ó Que interessante, ó Já fica de dica, ó Pum Você desce com uma porrada forte ali, ó Aí você abre esses compartimentos, mano Aí, ó Eu vou sair num lugar Que normalmente eu não conseguiria acessar Normalmente, ó Show E o bom é que eu já avancei bem Eu acho onde eu precisava ir Não avancei? Aí, ó Era aqui Exatamente aqui mesmo, ó Beleza Ali tem a alavanquinha que eu já apertei Então nós temos que subir aqui e prosseguir Mais um negocinho que eu não vou usar agora Vou dar uma segurada Mais uma chave ali que nós temos que pegar Ali a gente tem que abrir Vamos seguir aqui na frente primeiro Pera aí, deixa eu só ver aqui É, a gente tem que descer ali Mas vamos aqui primeiro Pra gente poder ver o que que tem Ah, tá Olha o safado aí que pegou minha alma, ó Minha alma que eu tinha que Seifar Na verdade que eu seifei, mas é robô, né? Pilantra Ah, olá, jovem Corvo cinzento o nome dele Me desculpe pelo cascudo Cascudo? Hum Mas eu precisava daquela alma Sabe, já fui ceifador Assim como você Anos atrás minha alma designada fugiu da captura Foram necessários muitos meses para descobri-la neste local Ao chegar Descobri que ela tinha, de certa forma Passado por esta porta Inconcebível Sabe onde estamos, jovem? Preciso passar a mínima ideia, irmão A porta da morte Hum, essa porta é a porta da morte? O fim da linha de toda a vida Eu pensava que fosse só uma lenda Como você sabe Todas as portas são energizadas pelas almas Talvez com uma quantidade monumental de energia Dê até mesmo para abrir esta aqui Infelizmente, a alma que roubei de você não foi suficiente Creio que nossos destinos estejam interligados agora, jovem Culpa sua, seu pilantrinha Agora que sua tarefa não foi concluída Sua morte se tornou algo inevitável Vocês lembram que falaram lá Se eu não capturasse essa alma E não fechasse essa porta Eu poderia definhar e acabar morrendo? Pois é Sem a alma que agora reside atrás dessa porta Você está preso assim como eu Ainda assim, a sorte ainda pode sorrir para nós Essas terras malditas ficam ocultas para ceifadores De certa forma, intocadas pelas leis da natureza As criaturas aqui conseguem viver muito além de sua longevidade Ficando ainda maiores e mais poderosas Conheço três seres nestas ilhas Cuja energia de alma combinada poderia nos permitir abrir essa porta Ao norte vive uma bruxa velha obcecada em escapar das garras da morte Além da flor ao leste Um rei autoproclamado governa nas ruínas de uma catedral inundada E acima da montanha ao oeste vive uma fera de incontáveis anos Primitiva e terrível sem desejos e impulsos Sinto muitíssimo por ter colocado você nessa jovem Mas com a minha idade avançada meu corpo está cansado O seu caminho é só seu agora Aventure-se por estas terras e safe as almas gigantes Ou escolha a inércia e sofra o mesmo destino de um velho tolo como eu É, né? Complicado Precisa de orientação para onde ir em seguida? Sugiro que vá para o norte Lá vive uma bruxa velha obcecada em escapar da morte Beleza, ele já me deu a orientação que eu precisava Aqui nós temos a portita que não abre Se a gente não tiver mais almas gigantes para a gente poder energizá-la E assim começa a nossa jornada de verdade, meus amigos E a gente vai aproveitar Já até desceu a chavinha aqui para a gente poder pegar E a gente vai ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado aí Desse videozinho do início de gameplay de Death's Door Que nós recebemos aí da Devolver Digital Comentem aqui embaixo o que vocês acharam Se vocês gostaram de tudo que foi apresentado até o momento Gráfico, jogabilidade, trilha sonora A história até aqui, entendeu? Pelo que vocês estão entendendo A gente é o ceifador e tudo mais Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí nos comentários E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera Vamos ficar por aqui, um beijo Gostou você, dois molhados? Eu vou pincar de direita de cada um de vocês Até mais E fomos, galera!